Agora é hora de aprender mais uma delícia com a nossa chefe de cozinha, Manu Magalhães. E no cardápio de hoje, olha só, anota aí, é um delicioso talharim com gombonzola de nozes. É o que você vai ver agora. Manu, é com você. Bom dia, eu aqui novamente, começando as minhas receitas de Páscoa, pra vocês brincarem durante essa Páscoa com a família de vocês. A Páscoa é uma data super tradicional, super família. E as receitas também são tradicionais. A gente não vai fugir um pouquinho da linha das receitas de Páscoa, mas vai dar uma cara nova. E pra começar, eu vou apresentar a vocês o meu talharim com gombonzola com castanha de caju. Rápida e super fácil de fazer. Vamos começar? Eu tenho aqui manteiga derretida e cebola picada. A gente vai dar uma dourada nessa cebola, tá certo? Só pra ela dar uma murchada. Preparar a base do nosso molho. Enquanto ela tá dourando, essa base, esse molho de gorgonzola, ele fica muito bacana também contra o tipo de queijo. Pode ser um queijo provolone, tá certo? Pode ser um queijo golda, ou até mesmo um queijo parmesão, que é super comum em casa. Tá certo? E pode acompanhar qualquer tipo de massa, desde a massa que a gente vai usar agora, que é o talharim, até um parafuso ou uma lasanha. Fica muito bacana. A minha cebola já tá bem douradinha. Aqui eu tenho meio cálice de vinho branco. A receita tá sempre no saio do Tudo de Bom. Não deixe de acompanhar. Esse molho vai ficar cozinhando um pouquinho por uns 5 minutos. Daqui a pouco a gente volta. O meu vinho já ferveu, já foi embora bastante do álcool, porque a gente quer o sabor, não quer o álcool, né? E aqui eu tenho a minha gorgonzola, que a gente vai colocar aqui pra aí começar a derreter. Nessa hora eu vou dar uma mexida, esperar um pouquinho, tá certo? Pra esse queijo começar a soltar o sabor e misturar com o vinho. Como eu falei, a gente pode colocar provolone, pode colocar um queijo golda, um queijo itálico, ou até mesmo um parmesão, que é super comum na cozinha da gente. É nessa hora que a gente coloca os queijos, tá certo? Independente do queijo que você quiser. E se você quiser brincar, pode misturar também. Colocar parmesão com golda, parmesão com mussarela, qualquer outro queijo que você queira. Fazer um mix de queijos. Mas esse aqui é bem tradicional, nosso molho de gorgonzola. Vou deixar cozinhar mais um pouquinho, tá certo? Quando a gente coloca o queijo, ele diminui a fervura. Aí daqui a 5 minutinhos a gente volta novamente. Nosso molhinho já ferveu, né? O queijo tá praticamente todo derretido, tá certo? E agora eu vou acrescentar o creme de leite. Eu tô usando o creme de leite de caixinha, mas pode usar qualquer outro creme de leite. Aquele de latinha sem o soro, ou creme de leite fresco. Quando você não botou sal, nem pimenta, o queijo gorgonzola é bem salgado, tá certo? A gente vai deixar pra ver isso no finalzinho do nosso prato pra poder acertar. Agora eu vou pro meu macarrão, tá? Aqui eu tenho um talharinho caseiro, já tá pré-cozido pra gente conseguir apresentar pra vocês. Tá bom? Eu dei só uma banhada nele com azeite pra ficar mais fácil. A gente joga ele dentro do molho. E vai terminar de cozinhar ele aqui dentro. Esse molho vai cozinhar e dar sabor a esse macarrão, tá? Nota como ele fica bem cremoso, tá vendo? O se só já é um prato. Prato completo, né? Pra uma refeição. Mas aqui vai ser o acompanhamento do nosso almoço de Páscoa. Puxar só ele, dar mais uma cozida. E dar uma aquecida pra gente começar a servir. Daqui a pouco eu volto. Eu sempre aconselho vocês sempre dar uma mexida no macarrão com o molho. E dar uma aquecida como eu fiz aqui. Porque o molho passa todo o sabor pra massa. Tá certo? Fica muito bacana. Qualquer bolo que você for fazer. Tanto esse como qualquer um outro de carne ou bolonhiza. Vamos botar num prato pra servir? Vamos ver se eu consigo. Opa! Aqui. O nosso prato aqui já tá montado. A gente vai finalizar com salsinha picada. Salsinha dá um sabor bem especial. E claro, as nossas castanhas. Essa receita tradicionalmente ela é feita com nozes, tá? Ou amêndoas picadas. Mas a gente sabe que no Brasil nozes e amêndoas são muito caras. Certo? Então eu trouxe uma outra opção pra vocês que são nossas castanhas de caju. Aqui eu já tenho ela picada. Já usei ela em algumas receitas aqui no nosso Tudo de Bom. Que é o chamado xerém de castanha. Ele vai dar a mesma textura. Que as nozes picadas dariam, certo? Com o preço muito mais em conta. Se você não encontrar o xerém de castanha, você pode pegar a castanha e picar com uma faca. Vai ficar bacana no mesmo jeito. A gente finaliza com essa castanha aqui em cima. E tá pronto o nosso talharinha ao molho de vargozola e castanha de caju. Essa foi a minha receita pra vocês pra começar a nossa semana de Páscoa. Até a próxima! Páscoa Páscoa Páscoa